Eu cumprimento a todos, uma paz por o Senhor, amém? Vamos nos forçar na peça. Vamos agradecer a Deus por essa noite gloriosa, pedindo ao Senhor que traga os nossos irmãos em paz, o seu público maravilhoso, alegre, abençoado, céu aberto. Eu vou pedir para o nosso irmão Silvano fazer essa oração. Na sequência nós vamos já adorar a Deus com Deus e nos abençoar. Amém? Cumprimento a todos, uma paz por o Senhor, amém? Maravilhoso e tranquilo, mas uma vez, Senhor, aqui estamos diante da Tua presença, somos agradecidos ao Pai por tudo quanto já tens feito em nossas vidas e por mais dessa oportunidade tão rica conseguida a nós, Senhor, para estarmos reunidos no Teu Santo Nome para Te adorar, para exaltar a Ti, para glorificar o Teu Nome e também, Senhor, para o reajar ao nosso pastor, ó Pai. Venha esta noite, Senhor, nos fazer presente, venha abençoar cada um dos Teus servos, cada trabalho que aqui for realizado. Aqueles que estão ao caminho, traga-os em paz, Senhor, para juntamente conosco, possam Te adorar e exaltar ao Teu Santo Nome. Pai maravilhoso, pedimos a Ti uma bênção toda especial, Senhor, sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que estão hospitalizados. Ó Pai, venha, continue operando no meio do Teu povo, porque nós cremos que o Pai é de um Deus que salva, cura, batiza e leva para o Céu. Deus maravilhoso, nós te damos graças, no nome Santo de Jesus. Amém. Cumprimente alguém que está do seu lado, diga quais do Senhor, que bom que você veio. Cumprimente duas, três pessoas, tome os nossos assentos, a gentileza do nosso Maestro, nós vamos adorar a Deus, o Hino de Número 597, 597. Queridos obreiros, estarem aqui conosco. Parece que o Hino de Pastor Salinas está por aí. Está por aí, né? Sempre trabalhando. Mas os obreiros estejam conosco. Por favor, Hino de Número 597. O Hino de Número 597. O Hino de Número 597. Amém. 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 Glória a Deus, também o hino de número 340 Aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Amém. 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 Os ouvidos da nossa irmã. 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 Agora eu não quero cantar. Eu só quero falar. Agora eu não quero cantar. Eu só quero falar. Eu só quero cantar. 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 E deixe-me, não deixe-me, não deixe-me, não deixe-me. E deixe-me, não deixe-me, não deixe-me. E deixe-me, não deixe-me, não deixe-me. E deixe-me, não deixe-me, não deixe-me, não deixe-me. E deixe-me, não deixe-me. E deixe-me, não deixe-me, não deixe-me. E deixe-me, não deixe-me. E deixe-me, não 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 deixe-me. E deixe-me, não deixe-me, não deixe-me. E deixe-me, não deixe-me. A CIDADE NO BRASIL 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 Ele está no nosso pastor Os anos se passam E Ele serviu ao Senhor Os tempos de Deus E com a terra não envelheceu Não, não, não Todo dia Ele é derrubado Com a graça de Deus Neste mundo não tem o presente Que Ele merece Mas Ele pode contar Com a graça do céu E comemorar uma alegria Para Deus não esquece No tempo das provas As lutas de quem é fiel Parabéns Desejamos Parabéns Desejamos Parabéns Muitos anos Muitos anos De felicidade e saúde Para o nosso pastor Muitos anos 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 Como a ovelha E ela como o pastor Parabéns Esse é o chão Parabéns Com amor Parabéns Muitos anos Felicidade e saúde É um ótimo pastor Parabéns Esse é o chão Parabéns Com amor Parabéns Um é cruzado De felicidade e saúde Para nós o pastor Meu pastor De felicidade e saúde Para nós o pastor Meu pastor De felicidade e saúde da nossa paz Aleluia! Cumprimenta a Maria, que deixe com a paz, Senhor, amém? Com a permissão do maestro Samuel e do maestro Pastor Gerson também, eu gostaria nesse momento de ler, juntamente com a igreja, o versículo de Salmos, a doutora Daniel. Salmos 18, verso 24, que diz assim, Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos-nos e alegremos-nos dele. Assim como o Pastor Daniel está alegre, nós, como músicos da Bela Gênesis, também estamos muito alegres pela presença, por ter um líder como o Pastor Daniel nos representando, um líder que ama música, assim como o Pastor Sandro passou aqui, deixou a continuidade do Pastor Daniel, ele vem usando muito os músicos, tanto da banda, da orquestra, e nós somos muito grátis por isso. Nós agradecemos muito a Deus por ter um pastor amado, como o nosso Pastor Daniel. E eu gostaria, em nome da banda, da orquestra, de entregar o livro para o nosso Pastor Daniel. Amém. Graças a Deus, o Cleminho, sempre muito inteligente, muito gentil, educado, que Deus abençoe ele, toda a sua família, o seu trabalho. O Pastor Silvano vai estar aqui representando o coral, e depois o Pastor Salinas, representando todos os obedeiros, também trazendo a sua palavra de gratidão. Glória a Deus, mais uma vez, cumprimento a todos no prazo do Senhor. Estou aqui na pessoa do Mauro Júnior, representando ele como maestro do coral, também para deixar aqui um salvo ao nosso Pastor, a nossa gratidão, por toda a sua dedicação à igreja, e também um pequeno livro. Salmo 128, na versão da minha Bíblia, diz assim, Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e busca andar em seus caminhos. Comerás o fruto do teu trabalho, e será feliz e próspera. Tua esposa será como uma videira frutífera em tua casa, teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, que alcances a felicidade dos filhos dos teus filhos, e veja a paz sobre Israel. Amém? Glórias a Deus. Pastor, um pequeno livro, em nome de todo o... Amém. 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 Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. É uma noite com muita alegria. E eu faço minhas palavras brevemente, então. Vila Angélica, uma igreja abençoada. Nossos pastores que passam por aqui são de primeira qualidade, é um privilégio para nós. Temos pastores que nos ensinam, que nos amam, que trabalham com amor na ordem do Senhor. E nós estamos de parabéns. E esta noite não podia ser diferente. Nós estamos felizes pelo aniversário do nosso pastor Daniel. Daniel, pastor que todos aqui já conhecem, já passou por outras vezes, é um homem de Deus, um homem ligado ao trabalho, um homem que dá vida pelo trabalho, tudo o que ele faz é para o bem da igreja. E a igreja ama muito ele também, como os outros que por aqui passaram. E nesta noite, nós estamos muito felizes, queremos desejar um feliz aniversário para ele, que Deus abençoe essa família maravilhosa que ele tem. Trago aqui, representando os pastores, os ouvreiros da igreja, uma pequena lembrança para o pastor, mas quero deixar um versículo para ele também. Amado, desejo-me que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde assim como vai bem a tua alma, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e te explicaram da sua verdade, como tu andas na verdade. não tenho maior gosto do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amém. E aqui está uma pequena lembrança para o nosso pastor. Queridos, vamos ouvir também as crianças, louvando a Deus, eles prepararam, fizeram a preparação de uma surpresa, louvando a Deus. O que é isso? 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 uma evangélica, né, mas essa filha aqui da frente aqui, meu Deus do céu, quanta lembrança, né, quanta lembrança aqui, passou João Domingos, aí, meu Deus do céu, a primeira vez que eu saí pra pregar fora foi do pastor Domingos, no Parque São Vento, no tempo, né, pastor Daniel, amigo nosso, desde 87, as pessoas, pastor Santo, não é de 87, quer dizer, que eu conheci, eu sei que ele é dessa época, mas, faz parte também da minha história, é, mas, mas faz parte da minha história, pastor Santo, o nosso coronel, porque há 40 anos que eu vim pedindo uma esposa pra Jesus, né, e foi a evangélica que levantou, o segundo de oração que levantou, e fez uma oração preocupada comigo, já fazia quase 40 e nada que eu ia me casar, né, e aqui foi levantado, o segundo de oração levantou aqui, e fez uma campanha, e foi bênção de Deus, mas, o pastor Santo, também faz parte da história, não é, estava ali no SEAD, e ele foi quem preparou, e batizou a minha esposa, olha, que bênção de Deus, depois de 40 anos, Deus também deu uma caprichada, não é, foi bênção de Deus, nossa vida, e o pastor Daniel, o nosso amigo, tanto tempo, né, e aí, vamos dizer aqui, o Silvano, o Cherson, tantos aqui que a gente, né, amigos nossos, e o pastor Daniel, faz parte dessa época, dessa nossa época, de Vila Angélica, de tanto tempo, então, para nós, é um bênção, e é uma alegria maravilhosa, mas, estou aqui também, representando o nosso vereador, pastor Luiz Santos, e o que para nós, é uma alegria sempre, está aqui, representando o nosso vereador, vereador desta igreja, deixa o Salmo 103, que diz, bendito ao Vial, Monsenhor, e tudo que é em mim, bendiga seu santo nome, bendito ao Vial, Monsenhor, e não te esqueça, de nenhum dos seus benefícios, amém? Também, a nossa Câmara Municipal, fez ali fotos, de comentro ações, ao nosso pastor, Daniel Crepaut, eu quero passar agora, mais uma homenagem, para ele, que é esta homenagem, da nossa Câmara, da nossa Casa de Leis, da nossa cidade, em Sorocaba, que faz esses fotos aí, e quero agradecer ali, ao nosso querido Alvino, que está filmando tudo, que é de 87 também, que é o Alvino no filme, a gente vê filmes ainda, no Vez, porquê, de 80 e 70, do nosso irmão, a filha, mas aqui, a nossa Câmara Municipal, de Sorocaba, conforme aprovado, em sua reunião, no dia 1º de julho, de 2021, homenageio ao pastor Daniel Crepaut, requerimento nobre vereador, pastor Luiz Santos, consignando na ata, de seus trabalhos, votos e congratulações, pela passagem de sua data, na talícia, assina o nosso vereador, pastor Luiz Santos, e assina o nosso presidente, Cláudio, do Sorocaba. E eu entrego agora, nas mãos do nosso pastor, Daniel Crepaut, mais esta homenagem, da nossa cidade. Obrigado, Deus abençoe. Graças a Deus, que Deus continue abençoe, pastor El, nosso, e os testemunha, também, de Santos, Deus abençoe a todos. Queridos, vamos ouvir, o grupo de louvor, adorando a Deus, não é? Ele também tem a sua, oportunidade, enquanto ele se prepara, depois o pastor Josué, vai falar alguma coisa também, não é? Mas, enquanto ele se prepara, eu quero, dizer que, é motivo de alegria, receber o pastor Elias, sua esposa, Damaris, também está cooperando conosco, Deus abençoe a esse casal, que vieram ali, no Nova Sorocaba, cooperando com o pastor Cláudio, isso é isso? Estão representando o pastor, inclusive, sejam bem-vindos, são amigos de um pastor, o pastor Daniel, seus, Laninha, cadê a irmã? Deus abençoe, seus irmãos, estão felizes em recebê-los, eu vou aos vossos braços, e vão comigo, amém? Amém! Deus abençoe o Júlio, o Júlio também é lá, do Nova Sorocaba, Deus abençoe a sua mão, cadê o Júlio? Deus abençoe, seja bem-vindo, em nome de Jesus, seus irmãos, estão felizes em receber o Júlio, da irmã Caçula, o irmão Helmo, e todos os demais, e vão comigo, amém? Amém! E também, motivo de muita alegria, estar sendo acompanhado aqui, eu costumo dizer que ele é o homem mais simpático, mais carismático desse campo de trabalho, pastor João Domingos, representando o pastor, o presidente, nosso reverendo Osmar de Andacil, se vocês estão felizes, com a cooperação do homem de Deus, ele nos vossos braços, e vão comigo, amém? Amém! E também, ainda muito mais feliz, muito mais, não só pela sua presença, mas especialmente pela presença da minha esposa, que não é de 1987, deve ser bem mais nova, bem mais nova, bem mais nova, missionária linda, esse docinho de coco, presente de Deus, da minha alma, se vocês estão felizes, com a cooperação da missionária linda, digam comigo, amém? Gostoso, amém? Amém! Nos abençoe, vamos ouvir o grupo de louvor, e depois, façam o Senhor Josué também, com as suas considerações. Paz do Senhor, irmãos! Nós queremos abençoar hoje, nosso pastor Daniel, pastor querido, amado, muito obrigada por tudo, nós desejamos que o Senhor viva muitos anos, que nós queremos esse abraço, gostoso, por muitos anos, saúde, nós amamos a sua casa demais, o Senhor sabe disso, muito obrigada, pastor Sando, faz prazer revê-lo, pastora linda, que Deus abençoe, pastor, que o Senhor te abençoe, em tudo, em tudo, amém? Que o Senhor abençoe a sua vida também, talvez você viva aqui hoje, tão com vontade de se parabenizar o pastor, mas está precisando de uma bênção também, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida, as suas coisas, os seus poderes, os seus sonhos, cante conosco também, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto, que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto, Amém. 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 Que o Senhor te abençoe e faça a brilhar teu rosto em si e conserra abraçar e te dei a paz. Amém. 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 E a bênção se derrame atéstroke de graça a família e os filhos de teus filhos. E a bênção Se derrame até mim, ser ações com a família Com teus filhos e os perigos dos teus filhos Que a bênção se derrame até mim, ser ações com a família Com teus filhos e os perigos dos teus filhos Que a bênção se derrame até mim, ser ações com a família Com teus filhos e os perigos dos teus filhos Que a bênção se derrame até mim, ser ações com a família E é de olhar, é contigo, é contigo E de noite, de noite, tu é nada, tu é saída E teu riso, e teu choro, é contigo, é contigo 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 Amém Amém Que você leve com você hoje a bênção do Senhor para a sua casa Bruna, seus filhos e seus filhos, seus netos, toda a geração Que você já venha a sua bênção Os irmãos podem tomar os vossos assentos Glória a Jesus Já tirei a máscara aqui não, acho que tá bom Deus amado, a paz do Senhor Jesus Para nós é uma honra, um prazer, uma alegria muito grande Nos congratularmos E sermos gratos a Deus Pela vida do nosso pastor Daniel E os que me antecederam deixaram bem fácil para mim as coisas agora Porque tudo que foi dito Só corroborou para expor e tornar público Mais ainda O caráter do nosso pastor A pessoa abençoada que ele é E com certeza Foi um presente de Deus também para a nossa igreja Para a Virangélica Conhecemos o nosso pastor aqui no ano de 2014, 2015 mais ou menos Quando o pastor se veio de dirigir ali em Vila Gabriel, se não me engano E eu tive a honra De conhecer essa simpatia Não é difícil de nós admirarmos e nos apegarmos à pessoa do pastor Daniel Justamente pela pessoa que ele é E isso se reflete em toda a sua família Na sua muito digna esposa Que também tem uma facilidade muito grande de demonstrar também esse carinho Com cada membro da igreja Ela tem uma forma especial de tratar todo mundo E sem nenhuma reserva Demonstrar o carinho e admiração por todos Então, sem dúvida Nós estamos nos referindo A uma pessoa Abençoada por Deus E levantada pelo Senhor E que é uma propriedade de Deus E justamente Em nome dessa propriedade No profeta Isaías, capítulo 3, diz assim Mas agora, assim diz o Senhor Que te criou, ó Jacob E que te formou, ó Israel Não temas Porque eu te remi Chamei-te pelo teu nome Olha só aqui, Rosalind Deus dizendo Tu és meu Nós somos propriedades de Deus E quem é aquele que tendo uma propriedade Não vai lutar por ela Não vai cuidar dela Não vai tratar Não vai amar essa propriedade Como uma dádiva Como uma bênção em sua vida E o nosso Deus Todo-Poderoso Ele faz com que nós entendamos O nosso relacionamento com Ele E Ele diz então pra você Pastor Daniel E o nome é amigo Tu és meu Aleluia O pastor Daniel me conheceu também Falando algo Um jargão Que já me acompanha há mais de 25 anos E que eu faço Sempre declaro isso com base no livro Aliás, na carta de Paulo Escrito aos Romanos No capítulo 12, no verso 5 Que diz que nós somos muitos Né? Muitos membros Dentro de um corpo No corpo de Cristo E eu gostaria que a igreja repetisse comigo assim Bem forte Encha bem o peito E declare isso com carinho Com amor Diga assim Pastor Daniel Pastor Daniel Sem o Senhor Sem o Senhor Nós não somos completos Nós não somos completos No corpo de Cristo No corpo de Cristo Pode aplaudir a igreja Aleluia Eu gostaria de convidar a irmã Priscila Para estar conosco aqui E trazer também Esse integral para o nosso mimo Eu aprendi a falar mimo Em Sorocaba Não sabia como é isso não Mas agora eu sei o que é mimo Meu pastor A irmã Priscila tem sido uma ajudadora Muito grande Porque o Ministério de Louvor É um departamento Mas nós temos um grupo Que está comigo Muitas vezes E o outro que está com a irmã Priscila E assim nós estamos trabalhando Juntos Para a honra e glória Do nosso Deus E é por isso que eu chamei ela Para participar também Nesse momento conosco Nós chamamos pastor Obrigado Glória a Deus Graças a Deus Uma homenagem bonita Merecida Deus abençoe vocês Pelo cuidado que tem Com os vossos pastores Todos aqueles que passaram por aqui Todos foram abençoados E agora Pastor Daniel é digno De todo esse reconhecimento Deus retribua vocês Por esse carinho todo Nós vamos agora Ouvir o pastor João Domingos Está todo mundo querendo Ouvir o pastor João Ele canta Aquele pé É uma pessoa É uma pessoa maravilhosa É o mais simpático O mais carismático De longe E se ele for Já Eu conheço Não vai cantar um corinho Se ele for Cantar um corinho Simpático desde 1987 Dali para lá Mas se ele for Cantar um corinho A gente já aproveita E contribui com alegria Deus ama o que dá Com alegria Eu sei que ele vai cantar E a gente vai contribuir E na sequência Ele vai dar uma rápida palavra Porque o tempo já está Muito curto Mas sentem algo de Deus Para os nossos corações Vamos ouvir O nosso companheiro Amado pastor João Domingos A paz do Senhor Meus queridos Glória a Deus Estamos alegres Estamos contentes Estamos felizes Porque estamos na presença Do Senhor E na Bíblia diz Que na presença Do Senhor Há abundância De alegria E na sua noite Deus já tem falado Conosco Através de louvores Através das leituras Da palavra de Deus E Deus tem alegrado O nosso coração E também estamos alegres Porque Pastor Daniel Meu amigo Que eu conheço já Há muitos anos A sua dignidade No esposo também Que a gente conhece Há muitos anos A família do pastor Daniel O papai Os irmãos todos E também da André Também a gente conhece O papai O pastor Paulo Com saudade Da sua mamãe E toda a sua família Sinto-me honrado De estarmos aqui Quando o nosso pastor Falou Que era para nós Estarmos aqui Representando o ministério E me alegrou O meu coração Também estou alegre De estar junto Com o pastor Sandro Meu amigo Com o meu irmão Cristo Trabalhamos ali Na parte da manhã Ali na sede E só alegria Só temos que glorificar O nome do Senhor Jesus E também é verdade Que é que na Vila Olgérico Que não deu Pastor Salina Nós não estamos Na Vila Olgérico É verdade Pastor Salina É do coração Como todos os irmãos Os irmãos aí Do circo de oração Mocidade Enfim a todos E nós sentimos Muito honrado Nesta noite Só posso dizer Para o meu querido Pastor Daniel Deus, parabéns Que Deus continue Abençoando poderosamente Tá bom? Eu quero deixar Somente uma palavra De Deus Para o vosso coração Que se encontra É, Jesus É, Jesus é bom demais O Salmo 125 A segurança Daquele que confia Em Deus Primeiro versículo Diz assim Somente o primeiro versículo Os que confiam No Senhor Os que confiam No Senhor Serão como um monte De cião Que não se abala Mas permanece Para sempre Amém? Os que confiam No Senhor Eles Crê Que para o nosso Deus Nada é impossível Como foi falado Que ela vai me cantar No corinho Então eu vou cantar No corinho Para os irmãos Poderem contribuir Para a obra Do Senhor Jesus Amém? Glória a Deus Quer que eu faça uma oração Pastor? Então vamos orar também Abençoando a todos Que vão contribuir Para a obra do Senhor Pois a contribuição Está Na palavra de Deus No livro Dali Marquias diz Trazendo Para a casa do Senhor Os dízimos E os ofertes E eu quero dizer A vocês Eu sou muito grato A Deus Porque eu aprendi A contribuir Para a obra de Deus E eu só tenho Que glorificar a Deus Vale a pena Ser fiado Ó Senhor Porque A Bíblia diz Que as bênçãos Correrão E nos alcançarão Enquanto muitas Empresas fechando Graças a Deus Deus só tem Multiplicado Porque a Bíblia diz Que a bênção Enriquece A tua santidade Jesus Este ponto De ação De graça Do pastor Daniel Contigo Abençoando o teu século E também Abençoa a todos Que vão contribuir Para a obra Do Senhor Nesta noite Que as bênçãos Que enriquecem Se não acrescenta a Deus Seja na vida Seja na vida De todos Recalcada Sacudida E transportante A dor e glória Do nome de Jesus Amém? Então vamos louvar ao Senhor Porque Ele vive Porque Ele vive Posso ver no mar Seja na vida Abençoa a Deus 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 E meu Jesus devem festar Graças a Deus Doutor Daniel, querido companheiro Deus continue a questionar sua família, seu ministério, sua vida São 53 anos de muitas felicidades Certamente de muitas lutas também, né? Mas, como diz a palavra A graça do Senhor te basta E o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza Que Deus te dê forças Sabedoria, entendimento Para que o Senhor possa continuar exercendo o seu ministério Até aquele grandioso dia em que todos juntos Seremos transformados, seremos arrebatados Estaremos para sempre com o Senhor Essa é a nossa esperança Portanto, Deus te dê saúde ao Senhor e à sua digna família Para que juntos todos alcancemos este grande dia Eu deixo aqui um verso da palavra Provérbios 9, verso 11 Porque por mim se multiplicam os teus dias E anos de vida e anos de vida se te acrescentarão Que tenhas muita saúde e muito sucesso, companheiro Eu trago junto com o pastor João Domingos Se apresentando o nosso presidente Trago uma singela vengança É um envelope vazio É simbólico, os dias são difíceis, né Daniel? Mas ali na secretaria Ele vai crescer um pouquinho Quem a certeza disse Que Deus abençoe Nós vamos tirar uma foto aqui E com certeza O pastor Daniel vai dividir isso com a sua esposa, né? Nós já vamos Vamos orientar o obreiro, né? Que seja útil Para a alegria dos nossos corações Eu trago a salvação do presidente Como eu falei E também de forma especial Eu trago um abraço Fui comissionado para isso O carinho do nosso pastor vice-presidente Pastor Osmar Lula Palavras dele Ele tem uma consideração muito grande por vocês E vocês sabem disso Como são importantes Ao lado do nosso vice-presidente Ele fez questão de eu dizer isso para vocês E estendeu o cumprimento Para todos os obreiros Que ele tem em alto destino Vocês sabem disso também E ele pede para mim Para que eu faça isso Para toda a igreja Recebam, portanto O abraço do presidente E do nosso vice-presidente Vocês recebem com alegria Pegam os vossos braços Digam comigo, amém? Amém! Que Deus abençoe a nossa liderança Que Deus abençoe a sua família E seu ministério Sua tia e minha esposa Que agora está com oportunidade Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus E o reação Maravilha Salve a Deus Salve a Deus Saúde a todos A paz do Senhor Também estou muito feliz Hoje é um dia festivo Desde oitenta e sete, né? Isso daí vai ficar, irmãos O Senhor tem me abençoado Não só o Senhor que tem uma linda Eu tenho um lindo também O Senhor tem me abençoado Com um lindo Um esposo maravilhoso Dedicado Meu pastor ali dentro da nossa casa Deus tem nos abençoado Com dois filhos também lindos E abençoados Eu quero agradecer ao Senhor Por mais um ano de vida Que Ele tem te dado Por mais um ano de vitória E que a graça do Senhor Continue estendida sobre a sua vida Sobre a nossa família Para sempre Em nome de Jesus Amém A paz do Senhor Meus amados irmãos Amém Os irmãos estão alegres Por Jesus Amém Que coisa boa Que bom estar na casa do Senhor Que bom poder Olha lá Dia especial que Deus abençoe a todos Eu quero Tão somente agradecer O pastor Santo já nos alertou E a gente sabe que as horas estão passando Voando né Hoje voou mesmo Eu quero agradecer A Deus Primeiramente Nosso Deus pela sua eterna bondade Eu quero agradecer A minha querida e amada esposa Cadê o Elmo? Ah tá aqui Você acertou o ano Foi 23 de maio de 1987 Quando eu fui na casa dela E pedi ela no amor do pai dela 23 de maio É 23 de maio de 1987 Faz tempo não é Damás? Eita glória Eu quero agradecer A minha esposa A minha família Meus filhos Os familiares que aqui estão Que Deus abençoe Quero agradecer O meu pastor presidente O pastor reverendo O pastor Osmar José da Silva Também o nosso pastor O vice-presidente Osmar do Arte E a pedir ao pastor Sandro Que leve o nosso abraço O pastor João Leve a nossa gratidão Ao nosso pastor Pelo privilégio A oportunidade De poder estar aqui Nesta congregação Representando O nosso amado E muito digno pastor Que o senhor Continue abençoando O nosso pastor Quero agradecer também O senhor O senhor A família Pastor ainda Deus abençoe Agradecer a todos Nossos companheiros Que estão aqui Né? A pessoa do pastor Silvano Do pastor Salim Agradecer a todos Agradecer a Moel Que está aqui conosco Sempre está junto conosco Um amigo Realmente um amigo Levo o nosso abraço Ao pastor Luiz Pastor Elias Que bom que o senhor veio Fiquei muito feliz Gostaria de poder ouvir O senhor E muitos outros Né? Maraninha Mas a gente sabe Que o tempo não dá Mas O coração nosso bate Por você Viu? Deus abençoe Leva o nosso abraço Ao pastor Clérison Leva o nosso abraço Ao pastor Lá com Pastor Também Para toda a congregação Quero agradecer Os meus queridos aqui Os músicos Grupo de Louvor Nossa banda Abençoada Eu sei que hoje Não pôde estar a todos Né? Mas a parte que esteve aqui Eu agradeço E é extensivo a todos Pastor Concreto Deus abençoe Deus abençoe Todos os obreiros Nossas irmãs Do ciclo de oração Que Deus abençoe Nossas crianças Acho que agradecer Para lá Estão por aí Espalhados Deus abençoe Os nossos jovens Os nossos adolescentes Nós amamos Todos vocês Todos os obreiros Eu estou correndo Porque falta só dois minutinhos Né pastor E tem um trabalho Para fazer Que ainda Que também é muito importante Agradecer a todos Mão Arnalva Deus abençoe A todos os irmãos Só tenho que agradecer Irmãos A gente não merece nada Viu pastor Josué É tudo bem Se eu já falo Ele que escolhe Se ele não escolhe A gente não é nada Né Deus abençoe Pastor Sandro Eu posso fazer isso Eu quero Apresentar aqui Alguns irmãos Que estão pedindo oração O nosso pastor Sandro Me incumbiu De fazer isso E eu quero Apresentar aqui Irmão José Gilsélio Irmão José Gilsélio Pede oração Por favor da Angélica Está com câncer de vestiga E pede também Para um vizinho Um Valdeci Que está em feuro Pede oração E para um colega de trabalho Um Valdeci Mão Jean Pede oração Pois vai passar Por uma cirurgia De uma hernia Vamos orar Por esses irmãos E eu quero Também chamar Aqui a frente Irmã Valquíria Irmã Madalena Traz ela aqui Vem junto com ela E também Irmão Renan Renan Venha cá Irmão Renan Venha cá A frente Renan Gomes Sierra Vem aqui Junto com ele Senhor Glória a Deus Que maravilha Mão Ala Depois o senhor faz Mão Ala Kardec Depois o senhor faz a fichinha da nossa irmã Esses irmãos Vão fazer hoje a sua profissão de fé Nós teremos o nosso batismo em água amanhã Amanhã é dia 3 Depois é dia 17 E o batismo nosso aqui De vocês é dia 24 Certo pastor? Amanhã vai ser o batismo em toda uma região Dia 17 Para uma outra região E dia 20 24 Nós teremos o batismo então Dos nossos irmãos aqui Tá bom? Ou pode batizar junto Não sei se é 24 Tá bom Irmã Valquinha Que bom que a senhora está conosco Viu? Renan Que bom que vocês estão conosco Vamos ficar de pé irmãos Meus amados Vocês creem que Jesus Cristo morreu na cruz Para perdoar os seus pecados? Amém? Acreditam que ele veio do céu Para morrer por nós Para nos salvar e nos perdoar? Amém? Vocês acreditam que Jesus Cristo salva Cura, batiza E um dia voltará a levar a sua igreja para o céu? Amém? Vocês prometem nesta noite Diante de Deus Diante dos pastores Que é questão Diante da igreja Servir ao Senhor Todos os dias Das suas vidas Amém? Mediante essa profissão Que eles acabaram de fazer Irmãos A igreja que ali recebemos Como membros Do corpo de Cristo E da igreja Após o batismo em água Assim se é verdade Viga comigo Amém? Amém! Levante a sua mão Continua de volta levantando Vamos orar por eles Pai Santo Pai Amado Pai Eterno Te louvamos nesta hora Pai Senhor Toma os teus filhos nos seus braços E os abençoa É o que nós pedimos E agradecemos Em nome de Jesus Amém! Deus abençoe 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 Nossa homenagem ao Senhor e a sua família, eu pedi para ele se colocar aqui à frente, juntamente com a sua esposa, juntamente com a Buna, com o Paulo, seus filhos, essa família linda, o pastor João vai abençoá-los, vai nos abençoar a todos e nós vamos em paz para os nossos lares. Estenda a sua mãozinha assim, porque esse é o melhor presente que você pode dar para o seu pastor. Claro que depois você vai deixar uma lembrancinha, aqueles que puderem, aqueles que querem, mas a oração é o maior presente que todos nós podemos dar a eles. Pastor João, amém. Soberano e eterno por Deus, digno de toda honra, de toda glória, em que tudo louvou, em que tudo adorou a ser. Jesus querido, aqui está, Senhor, esta família maravilhosa, o pastor Daniel, que completa mais um ano de vida e aqui a tua igreja está com as suas mãos estendidas, abençoando o Daniel, a sua digníssima esposa e os teus filhos, Senhor. Sabemos perfeitamente, Senhor, que enquanto nós estivermos servindo ao Senhor, nós sempre seremos abençoados. Enquanto estivermos fazendo a tua vontade, nós sempre seremos abençoados. E eu tenho a certeza absoluta em que os teus filhos já são abençoados e vão continuar sendo pelo Senhor, porque o Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena confiar no Senhor, vale a pena esperarmos, Senhor, vale a pena nós tomarmos a decisão de entregar a nossa vida ao Senhor. Jesus querido, continue abençoando toda esta igreja, Senhor, os irmãos, as irmãs, o grupo de jovens, o grupo de adolescentes, Senhor, os músicos, os obreiros aqui, os pastores, enfim, Senhor, todos que estão presentes, aqueles que não puderam, continue com as tuas mãos estendidas, abençoando esta igreja, este povo, este bairro, Senhor. Pai, em nome de Jesus, continue abençoando o Senhor, o nosso pastor-presidente, a sua dignidade esposa e toda a sua família, também continue abençoando o pastor-santo, o Senhor, a sua dignidade esposa, e a cada um de nós, porque sem ti nada podemos fazer, mas com o Senhor nós sempre seremos mais do que o vencedor em Cristo Jesus. Jesus, Pai, nós te glorificamos e desde já te agradecemos por tudo, de hoje para tudo sempre. Que o grande e infinito amor de Deus, a graça, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mais doce e íntima comunhão, e as consolações do Espírito do Senhor, sejam sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém? Amém! Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.